Música Familiares e amigos deram o último adeus à atriz Ilka Soares neste domingo. O corpo da artista que morreu aos 89 anos neste sábado, vítima de um câncer de pulmão, foi velado e cremado no cemitério da penitência no Caju, zona portuária do Rio de Janeiro. O neto da veterana da TV, Thomas Azulay, acompanhou a cerimônia e foi um dos primeiros a chegar ao local. O estilista inclusive fez uma grande homenagem a Ilka através do Instagram neste sábado dia 17, horas depois de confirmar a morte da artista. Ilka foi uma estrela e que bela estrela, ser bonita é acaso genético. Mas Ilka não era só bonita, era inteligente e soube usar essa virtude a seu favor, por mais que o seu tempo local e meio oprimissem as mulheres que assim fossem. Que linda trajetória da qual me orgulho e suspiro em poder ter ouvido tantos capítulos. Foi ela quem realmente me estimulou a arte, comentou. Thomas ainda relembrou algumas histórias com sua avó. Ela também recheou meu imaginário com histórias fantásticas que alimentam meu espírito sonhador, tipo um flerte com Frank Sinatra, uma leitura de mãos com Marlene Dettler, ou uma dose de gin com Sarah Wanks. Na minha infância e adolescência íamos ao cinema semanalmente para ver Blockbuster, ou uma reprise de Fellini. Eu agradeço muito e sempre por ter crescido sabendo dos dias de luta e dos dias de glórias da minha avó. Também sou muito feliz de ter retribuído tanto amor e tanta arte. Tê-la como estrela de nossa campanha em 2018, foi uma das maiores realizações pessoais e de reconhecimento da minha vida e carreira até agora. Mas falar que fui influenciado pela carreira de estrela de cinema que desfilou de ó, Belangíncia e Fete poderia soar superficial. Eu também fui muito influenciado pela avó, a dos quebra-cabeças, do papi mate, do ponto cruz do brigadeirão, dos desenhos em bloco de script novelas. Obrigado, vovó, por todas as aulas tão gostosas e despretenciosas. Deu certo. Eu escrevi que Ilka foi uma estrela. E retifico, Ilka é e sempre será minha estrela, destacou. Inscreva-se no canal